Música Sinto a presença Que me viu em qualquer outro lugar Mais vale um dia em Tua presença Que mil em qualquer outro lugar Mais vale um dia em Tua presença Que mil em qualquer outro lugar Mais vale um dia em Tua presença Que mil em qualquer outro lugar Mais vale um dia em Tua presença Que mil em qualquer outro lugar É bem aqui que somos libertos Mais vale um dia em Tua presença Que mil em qualquer outro lugar É bem aqui que somos curados Mais vale um dia em Tua presença Que mil em qualquer outro lugar Mais vale um dia em Tua presença Que mil em qualquer outro lugar Mais vale um dia em Tua presença Que mil em qualquer outro lugar Que mil em qualquer outro lugar Nada mais importa Nada mais importa Nada mais importa Nada mais importa Mais vale um dia em Tua presença Mais vale um dia em Tua presença Que mil em Tua presença Que mil em Tua presença Que mil em qualquer outro lugar Como Ele em Tua presença Eu sou livre E eu sou livre Eu sou livre Nada além do sangue Nada além do sangue De G Somos livres aqui, Senhor Cante isso, eu sou livre E eu sou livre Eu sou livre Nada além Nada além Nada além do sangue De Jesus Que nos lava dos pecados Que nos lava dos pecados Que nos traz restauração Nada além do sangue, Senhor De Jesus Que nos faz brancos como a neve Que nos faz brancos como a neve Aceitos como amigos de Deus Nada além do sangue, Jesus Nada além do sangue, Deus Que nos lava dos pecados Somos livres dos pecados Que nos lava dos pecados Que nos traz restauração Nada além do sangue Nada além do sangue Que nos faz brancos como a neve Que nos faz brancos como a neve Aceitos como nada além Nada além do sangue Eu sou livre Eu sou livre Eu sou livre Nada além do sangue Nada além do sangue De ser Somos livres Cante com tudo que você tem Eu sou livre Eu sou livre Eu sou livre Nada além do sangue Nada além do sangue Nada além do sangue Nada além do sangue De Jesus Nada além do sangue Que nos faz brancos como a neve Que nos faz brancos como a neve Nada além do sangue Eu sou livre De ser capaz De ser capaz De ser capaz Obrigado.